Estou aqui mais uma vez Hoje um dia super especial Tenho uma convidada muito, muito especial Deixa eu ver se ela aparece aqui Deixa eu mandar Eu acho que eu só sei de outro jeito Um tema super interessante Importante Para a gente fazer Oi? Olá! Descobri um novo vídeo Um novo jeito de fazer isso Eu não sabia desse jeito De que jeito? Você me chamou Ah, tá! Como é que eu fazia? Eu não sei, eu fiz de outro jeito com as meninas Mas eu vou descobrindo a ferramenta Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora Ah, eu estou muito feliz Que você pôde participar Com tanta gente, né? É uma honra ter você aqui Para a gente bater um papo Gratidão As conversas com a Bete sempre são muito produtivas Vem muitas bigornas Não são fichas, são bigornas E depois que eu chamei ela Assim, eu tinha vontade de chamar Eu não sabia ainda Sobre o que a gente falaria Aí veio um monte de coisa E tá vindo um monte de coisa E a gente E a Bete vem aí Nessa caminhada Do despertar Há muito mais tempo Do que a gente, né? A gente brinca A Light Commander Que vai conduzindo a gente Vai dando uns Olha aqui Gente, presta atenção É incrível Graças a Deus, amada E aí a gente Quer falar Sobre um tema Que é a automaestria, né? E dentro disso Tem um universo É muito Muito legal Assim, refletir sobre tudo isso E perceber Tanta coisa Eu quero Falar Sobre uma coisa Que pra mim Foi Não sei se é A palavra desafiador Mas Quando eu achava Que eu tava confiando Eu percebi Que Que a coisa ainda Era mais Profunda E eu escutava Na minha cabeça Assim Confia Poxa Eu não tô confiando Vinha alguém E dava uma mensagem Confia Eu achava Que eu tava confiando Agora Então, Beth Você O que que você pode Trazer Assim Um pulo do gato Um segredinho Como que foi isso Essa conquista Ou até mesmo Essa descoberta Dessa confiança Mais profunda Assim Pra gente entender Onde mesmo Começou a confiança Muito Atrás Muito Atrás Eu já contei Assim Algumas Oportunidades Da minha Afinidade Com Sananda Que Conhecido Como Jesus Onde eu tinha Uma Ligação Estreita Desde A minha Interna Idade Eu sempre Amei muito Jesus Eu sempre Conversei Muito Com ele E por Estarmos Sempre Juntos Eu tinha Uma confiança Profunda Nele Então Tudo Que eu fiz Na minha Vida Foi baseada Nessa Confiança É claro Que eu confiava Nele Mas não tinha Tanta confiança Em mim Eu achava Que tudo Era fora Funcionou Durante um Tempo Eu nasci Em família Católica Apostólica Romana Praticante Eu frequentava Missa Todos os domingos Rezava Mesmo de Maria Então assim Essa questão Religiosa De fé Sempre Existiu Desde muito Cedo Na minha História Porque a minha Família Eles não Eram Um praticante Que não Acreditava Eram os praticantes Que acreditavam E que faziam Aquilo que Pregavam Que falavam Então eu tive Esse exemplo Em casa Tá ouvindo O barulho Da Da obra Não Não Perfeito Só isso Então Essa confiança Ela foi Se afinando Ao longo dos anos Cada situação Cada situação Difícil Que aparecia Cada desafio A gente Ia Ganhando um pouco Mais de confiança 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 Eu costumo dizer Que eu criei Uma vida Cheia De Desafios Que eram Os degraus Que eu precisava Subir Para me Auto-reconhecer Eu precisei Desse Desse trajeto Para hoje Estar aqui Podendo falar Com vocês Com confiança Mas assim Eu realmente Percebi Auto-maestria De uns dois anos Para cá Quando eu comecei A me dar conta De que eu era Responsável Por tudo Que eu criava Na minha vida Que eu era Responsável Por tudo Que acontecia Por todos Os momentos Que eu passei Todas as Criaturas Todas as pessoas Que eu atraí Todos os desafios Aí eu comecei A me responsabilizar Por tudo isso E quando eu me responsabilizei Não é responsabilidade Aqui no peso Não, gente É só reconhecimento De que fui eu Que criei Aí a gente Começa A ter nas mãos A nossa maestria A gente começa A se reconhecer Como mestre De si mesmo Porque se eu sou Criadora E co-criadora Eu sou mestre Eu crio O que eu quiser Eu lembro Que em 2000 2000 Mais ou menos Eu já dizia Se eu criei Eu descrio E crio Outra coisa Então isso Já era Uma consciência De quem sou E de que eu posso Fazer aquilo Que eu escolhi Fazer E foi assim Que cada dia Mais eu fui Me apropriando De mim E quando eu estava No ano passado Já morando aqui Em Alagoas Ali no francês E eu estava nessa Mudo Não mudo Não vou alugar A casa Eu vou comprar A casa O que eu vou fazer E tal Aí Uma voz Na minha cabeça A Ju Disse assim Confia Só isso E o que eu trago Dessa reflexão É que às vezes A gente fica esperando Receber mensagens Enormes Com passo a passo Isso Com passo a passo Vira a direita Depois a esquerda Que nem o GPS Vira a direita Depois a esquerda Quando você chegar Na copiadora Faça a cópia bem Você segue reto Quando você chegar Na casa Não sei o que Você vira a direita Não tem isso Gente Não tem O trabalho É todo interno O trabalho É todo no coração Esse é o caminho Esse é o despertar Essa é a nossa bússola Esse é o nosso GPS Fora isso É você colocar tudo Para fora E aí você Colocar a responsabilidade Da sua vida Na mão do outro Na mão das circunstâncias Na mão Do universo Olha como eu sou Sofredora Olha o que o universo Faz comigo O universo não existe Esse negócio de lei Da atração não existe Tudo vibração Tudo vibração Quando a gente Assume a nossa maestria A gente Começa A ter a consciência De quem verdadeiramente somos E que tudo podemos Que tudo Absolutamente Tudo É permitido Nesse lindo universo Tudo Absolutamente Tudo São possibilidades Tudo Quando a gente fala De um campo Infinito De possibilidades Significa Exatamente Isso Infinito Sabe o que a gente Estudou na escola De que infinito A gente não consegue Alcançar Então aqui Dentro da nossa Da nossa situação Atual A gente Sabe que temos Infinitas Possibilidades Mas se a gente Não consegue Ver as infinitas Possibilidades A gente sabe Que existe Mais de uma E dá pra ir E se Além Se Tem várias A gente sabe Que a gente não conhece Todas Se a gente não conhece Todas A gente precisa Confiar Quando A gente vai pro coração E a gente confia A gente sabe Que O nosso coração Vai nos guiar Pro fluxo Só isso O coração Vai criar pro fluxo Através da intuição E a gente Não precisa De nada Além disso Aí A gente Pode ir Com um espaço De paz Interna Onde a gente Sabe que tudo Se resolve Tudo Por si só Se basta Porque as coisas Simplesmente São E se existem Infinitas Possibilidades A gente Pode se abrir Pra Qualquer Uma Que nos Traga Felicidade E por isso Que eu Que eu falo Para as pessoas Assim O que a gente Escolhe Pra gente Precisa Ser A partir Dos atributos Do ser A gente Escolhe Aquilo que Nos traz Paz Aquilo que Nos traz Alegria Aquilo que Nos traz Harmonia Que nos Traz Amor Que nos Deixa Seguros Do ponto De vista De Preservação Da nossa Vida E Esse É o lema Direcionamento Para a gente Para a gente Criar Conscientemente Para a gente Entrar No fluxo Da vida Está sendo Claro Ju Tá Tá Não Assim Eu fiz Umas Anotações Né E Porque eu Eu vivenciei Algumas Coisas Que foi Muito Muito bom Me trouxe Uma alegria Muito grande Porque foi Exatamente Isso Eu ouvi Meu coração Eu levei Um tempo Né Eu ouvia Que eu tinha que fazer Uma coisa Quando eu tomei a decisão De ir Eu não tinha feito ainda Veio uma alegria Um contentamento E junto Parece que eu fui Constatando Várias coisas Que foram Liberadas Assim Porque Às vezes O que impede A gente De tomar Esse passo São as coisas Que falaram Que você Não podia E aí você Trouxe Tudo de uma Forma muito Simples Né Se eu fosse Explicar Eu acho Que eu ia Ampliar Muito Aí você Falou Tudo Você pode Isso já É o resumo Um resumo Assim Perfeito Direto E o que eu percebi É que isso Me trouxe Confiança Pra escolher Cada vez mais O coração Porque vem aquela Certeza Aquela paz E aí você Começa A observar O mundo Assim De uma outra Forma É o mesmo Cenário Né É incrível Ele colocou Em palavras Simples Isso E quando a gente Tá confiante Na nossa Maestria A gente Sabe Que o que A cultura A sociedade Ou pessoas Próximas De fé Não significa Que vai Acontecer Não significa Que vai ser Dessa forma Que a gente Sempre Tem Escolha De fazer Diferente Então se alguém Me disser Assim Que Não adianta você Estudar Pra concurso Só um exemplo Não adianta você Estudar Pra concurso Porque as cartas São todas Marcadas Você não vai Passar Eu ouvi isso Pois é Então assim Você escolhe Acreditar Que as cartas São marcadas E aí você Desiste Do que Você Quer Ou você Confia Porque o seu coração Olha só É o coração Que tá mandando Você seguir Adiante Com aquilo Porque não é A escolha Daqui É a escolha Do coração Percebe Não é a sua mente Ele dizendo Porque você vai Fazer o concurso Porque você vai Ter estabilidade Porque você vai Trabalhar Pro governo Porque você vai Ter aposentadoria Não é por aí É você saber Que em se tornando Funcionária Pública Naquele órgão Naquela Área que você Escolheu Você vai Estar a serviço Você vai Estar feliz A escolha É por aí Então Você sabe Que se tiver Uma única vaga Aquela vaga é sua Entendi Nossa Adorei o exemplo Beth Porque aconteceu Isso comigo Eu não sabia Você não sabia Aconteceu Isso comigo Eu Eu não Assim Eu fiquei sabendo Da prova Já ia ser rápido Assim Eu meio que não Tinha tempo De fazer um estudo Mais Dedicado Eu abri Um livro Uma parte Do que caía Eu já conhecia E atuava E a outra parte Eu não atuava Então eu peguei Um livro De nutrição clínica Fui direto Nos pontos Chave Caiu exatamente As perguntas Do ponto Que eu revisei Eu não tive Tempo de estudo E foi exatamente Que caiu Incrível Esse exemplo Que você deu Isso foi há mais Doze anos Atrás Então assim Sabe Se a gente confia Que aquilo é nosso Aquilo é nosso Acabou Porque foi a escolha A gente está no fluxo Se a gente não estiver no fluxo A gente não concretiza aquilo Mas se a gente estiver no fluxo Concretiza sim Com certeza Eu tenho assim Vários exemplos Na minha vida De coisas Impressionantes Aquilo Vinha para mim Porque tinha que ser meu Outro dia Eu me lembrei De um caso De uma mesa Eu queria comprar uma mesa Para botar no quarto Das minhas filhas Na época Eu só tinha as meninas Era uma mesa linda Branca Redondinha Eu queria botar Para as meninas Poderem desenhar Brincar E tal E naquela época Eu tinha que esperar O salário sair Não tinha essa questão De cartão de crédito Como tem hoje A gente foi há mais de 30 anos Atrás E aí Quando o dinheiro saiu Que eu fui na loja Era loja de Pernambucana Lá vou eu Olhar a mesa Quando eu cheguei lá Olhei a mesa Falei com o vendedor Aí eu disse Vou levar E aí A minha amiga Que foi comigo Disse Ah, eu também quero uma Aí ele disse Sinto muito, senhora Essa é a última Eu passei uma Eu passei uma O mês inteiro Olhando para ele Dizendo Eu venho buscar Eu venho buscar Eu venho buscar E ela me esperou Então, gente São assim Pequenas coisas Que a gente Concretiza Que vai nos dando Segurança Para a gente confiar Tá? Para a gente poder Fazer escolhas Conscientes Eu escolhi fazer um curso Uma vez É E eu escolhi Do fundo do coração E aí Outras Colegas De trabalho Até com cargos Mais altos Que o meu E tal Também se inscreveram Mas elas se inscreveram Nesse tipo Assim Ah, se der Sabe? E eu disse assim Eu vou Eu vou E só eu fui selecionada Para ir Até hoje Eu não sei Como foi aquela seleção Que foi que eles olharam Porque quando colocasse O meu O meu currículo E o delas Era um curso profissional Quando olhasse O meu curso e o delas O delas Tinha muito mais bagagem Digamos assim Do que eu E eu fui Mas eu escolhi Eu escolhi E elas não escolheram Elas fizeram Ah, eu vou aproveitar Já que Então, deixa eu me inscrever Sem nem querer Porque isso também é importante Você saber o que você quer Essa coisa Que movimenta É isso que movimenta Também Eu faço cursos Às vezes Eu bato o olho E eu sei que é aquilo Eu não procuro nem saber O que é Nem como é Nem como Põe o conteúdo Nada Eu sei que é Para eu fazer Acabou E ali eu vou E faço Aí você diz assim Ah, e o dinheiro O dinheiro vem O dinheiro O dinheiro vem Porque foi escolha Não foi a cabeça Sabe? Quando é a cabeça A gente tem que providenciar o dinheiro Quando é escolha Tudo vem para que a gente Faça aquilo Porque veio do coração E foi intuição Então eu faço cursos De expansão de consciência Guiada pelo coração Por exemplo Eu fiz o nível 15 e 16 Da frequência de brilho E ela ia emplacar Com o 17 e 18 Eu não senti Que era para eu fazer O 17 e o 18 Então eu não fiz Não escrevi Mas na hora Que eu bati o olho No post Do 15 e 16 Molde divino Eu disse Eu vou fazer Eu não sabia o que era Molde divino Eu não sabia nada Eu não sabia se era online Se era presencial Nem o que era Eu só mandei mensagem Para a Bianca E disse Bianca Eu vou fazer Aí ela começou A me mandar mensagens E informações E tal Mas assim A gente começa A perceber Esse movimento De dentro para fora É como você disse Quando a gente Faz uma escolha Do coração E a gente conquista A gente sente felicidade E é uma felicidade Genuína do ser É a felicidade Que vem de dentro Não é uma felicidade Pela aquisição É uma felicidade De um outro ponto De um outro Conteúdo interno Nosso É como se a gente Tivesse fazendo Um carinho na gente Foi isso que eu senti Nossa, que bom Eu escutava Meio que dentro de mim Que bom que você Fez isso por você E aí veio Uma avalanche De coisas acontecendo Que eu também queria Que eu nem estava pensando E eu falei Nossa, olha o que eu consegui Olha o que eu disse Sem medo Foi assim Vários cenários Aparecendo junto Em resultado Da escolha Isso A gente move a energia A gente é energia A gente está reacionando O tempo inteiro Com o universo Com todas as pessoas Com todas as coisas É como um grande Quebra-cabeça Quando uma pessoa Quando uma pessoa Faz uma escolha Ele se monta todo Com todas as peças Necessárias Para aquilo funcionar Todo o universo Conspira a favor Quando a gente escolhe Pelo coração Não tem erro Mas a gente precisa Confiar na nossa maestria Se a gente não confiar Que a gente materializa Que a gente colapsa Essa realidade aqui A gente não faz Por quê? Porque a gente tem a dúvida O que acontece Quando a gente tem dúvida? Somos energia Somos frequência Estamos o tempo inteiro Vibrando E aí estamos dizendo Assim para o universo Ai, eu estou escolhendo Ganhar um sorvete Aí o universo Está se preparando Para te dar um sorvete Porque, gente Quando a gente escolhe A gente não diz Quem é que vai pagar o sorvete A gente escolhe O sorvete Aí a gente escolhe O sorvete A gente está lá Se deliciando Com aquela imagem Do sorvete Aí alguém vira Para você e diz Mas o dia está frio Você vai tomar sorvete Você vai gripar Aí você diz assim Uau Será que eu vou gripar? Já era Eu acho que eu não vou tomar o sorvete Aí o universo Diz assim Sim Ela quer Ela não quer o sorvete A vibração do dor Entendeu? A vibração que era Do sorvete estar chegando Ela deixa de vibrar Nessa frequência E vai para outra De que Ah, eu não vou tomar sorvete Senão eu vou gripar Entendeu? Aí se você Está na dúvida O universo Não entende O que é que vai lhe dar Você vai lá De termos E compra o sorvete O que é que vai acontecer? Você vai gripar Porque você Jogou para o universo Que se você tomasse o sorvete Você ia gripar Não funciona A ressonância Ele está o tempo inteiro Ressoando com o que a gente quer Eu lembro que Quando eu estava me mudando Eu olhava todo dia de tarde Eu parava de tarde Três horas da tarde Eu parava Ia para a piscina Fazer exercício E aí eu olhava para a mangueira Olhava para o céu Era o meu horário de conexão Tá? E aí eu conversava com o Samanda E dizia assim Sim Eu queria Olha a minha conversa Eu queria muito Comprar uma casa Mas não sei se eu devo Comprar uma casa Ou alugar outra E aí Colocava a dúvida Resumindo a história Eu disse Eu vou alugar Não segui meu coração Meu coração me dizia Que era para eu comprar uma casa Aí eu disse Vou alugar uma casa Aí comecei a procurar a casa Aí disse assim Vou procurar a casa Em Maceió Porque aí eu conheço A cidade Que eu não conhecia Assim os bairros e tal Aí fiz várias seleções De casa E começamos a ver as casas Lá pelas tantas A minha intuição Disse assim Não está vendo logo Que você não vai Alugar uma casa Você vai Comprar a casa Eu achava Gente Que a minha aposentadoria Não dava condição De eu financiar A questão que eu achava Que eu tinha que alugar Era essa A limitação Estava ali Aonde é que eu estava Acreditando Que eu não conseguiria Que as condições Não seriam possíveis E que Eu que coloquei O entendimento Porque quando é para ser É Aí Foi quando eu ouvi Confia Eu Oi Confia Eu Ok Vou confiar Assim como eles também Me disseram Desapegue E eu Desapeguei Antes de fazer Esse processo Aí Eu comecei A ver Casa Para Para Comprar Gente Eu vi Não sei se eu vi Três casas Eu cheguei Nessa casa Num lugar Que eu nunca Tinha ouvido falar A moça A corretora Aí Aí vem toda A sincronicidade Como eu tinha falado Com vários corretores Sobre Sobre Aluguel Eu já estava Confusa Com aquele monte De corretor E de casa E de lugar E de imóvel Eu já estava De saco cheio Aí eu falei Com uma corretora Que eu gostei Da postura dela Ela foi muito Ativa Sabe Resolvendo as coisas Aí eu disse Eu vou centralizar Tudo nela Centralizei nela Quando eu centralizei nela Ela me disse Você quer uma casa Em Pioca Eu disse Onde é em Pioca Ela disse É subindo Litoral Norte Maceio Aí eu fui lá Gostei da casa Mas O senhor Não tinha pago IPTU Então o IPTU Era altíssimo Até resolver tudo Não me resolvia Aí Selecionei Várias casas E mandei para ela As publicações Porque aí Ela já via Antes da gente ver Se a documentação Estava em ordem Porque a gente Só ia ver Casas que a documentação Estivesse em ordem Aí ela me comprou Para essa casa E disse assim Você Quer ir para Paripoera? Eu disse Não ia para Paripoera Ela disse Logo depois de Pioca Eu disse Não é muito longe Não Ela disse Não, não é longe Não Meia hora Então tá Vamos ver Você ficou maravilhosa Eu vi Cheguei aqui E essa casa Melhor do que a outra Mais barata Claro A outra Eu não teria que fazer Tanta obra Se eu estou fazendo Porque a casa Estava Estava abandonada Depois da morte Do proprietário Mas Muito melhor Atendia muito mais As minhas necessidades Mas eu precisei Primeiro confiar Para poder Encontrar a casa Entende? E Precisei me desapegar Porque Aqui é que eu estava pegada Eu estava pegada A buganvilha Que era maravilhoso Lindo Que todo dia Sentava no sofá E ficava admirando E aqui eu tenho Um buganvilha Que eu vejo daqui Meu Deus Se a gente Não se desapega A gente Não tem Melhor Por que a gente se apega? Porque a gente acredita Que aquilo é o melhor Que a gente pode ter Entendeu? Então A gente não se abre Para ter mais A gente não se abre Para ter mais E quando a gente Não se abre Para ter mais A gente fica Alimentado ali Eu não mereço Eu não consigo Por que? Porque eu não confio Confiança É fundamental Desapego Também Fundamental Quando a gente Não dá Os passos Em direção A uma vida melhor A vida melhor A gente É em todos os sentidos Principalmente No interno Principalmente No interno Eu não sei Dizer para vocês Quando Que Eu me senti Da forma Que eu me sinto Hoje Porque Eu tenho Um espaço Interno De paz Muito profundo Muito grande Isso faz Com que as coisas A minha volta Não tenha Um peso Que as coisas Sejam leves Alguns momentos Aqui na obra Eu fiquei Chateada Mas É um Outro nível De chateação Sabe Que não é Aquele De arrancar Os cabelos E causar Que não É uma perturbação Né Isso Que não é Aquele Da gente Perder noites Não é Aquele Da gente Brigar Não é Aquele Da gente Discutir Entende São Pequenas Coisas Que Quando eu olho Eu digo Isso aqui Tá me burilando Até onde Eu sou Extremamente Perfeccionista E detalhista Que espero E crio Expectativa De que a coisa Saia exatamente Do jeito Que eu planejei O controle Eu tive Que liberar Muito controle Não vou te falar Que eu Liberei 100% Mas É Eu Depois que eu Descobri Que eu podia Ir além Porque eu também Tinha muitas Limitações Aí eu queria resolver Tudo da noite Pro dia Não me quero Mais isso Criei um monte De expectativa E depois Não Vamos devagar Vamos fazendo Agora no processo Uma das coisas Que eu lembrei Que você falou Pra mim Foi importante Não precisa Entender tudo Aí eu fui Entendendo Aos poucos O que era isso Porque Né Quando eu Comecei os processos Com o tetareling Principalmente Eu fui limpando Tudo E significando tudo Falei Não pronto Agora já Não tenho Mais limitação Não quero Mais ter limitação E aí Às vezes Vai surgindo Coisas Que te mostram Não Você ainda Tá aqui Você ainda Tá aqui Meu Deus Quando você Falou Que não Precisava Entender Tudo Porque isso Também é um Controle Até eu entender Que isso é um Controle Aí eu falei Nossa Daí Você muda O olhar E daí você Fala assim Não Eu quero Isso é resolvido Daí as coisas Acontecem Né Isso que eu percebi Principalmente Nesses últimos dias Assim Eu falei Nossa Olha Eu falei Que eu liberei o medo E não é que eu liberei mesmo Eu nem tava Pensando nisso Mas aconteceram situações Pra mostrar Que isso Começou a entrar Num fluxo legal Assim De medo Tem ainda Uma Outra coisa Que me traz Algum tipo De perturbação Mas eu tô olhando Falando assim Tá Isso aqui Eu sei que eu vou resolver Mas não adianta Eu querer Fazer a todo custo Na força Eu Sei lá Eu mando uma chama Violeta E dou uma voltinha Pra Ver se a coisa Flui De alguma forma Isso Vai ter uma intenção Né Pra fazer as coisas E é incrível Daí começa a ficar Mais Mais leve Mesmo Melhorou muito Nossa Eu tô bem mais leve Aí você Imagina uma pessoa Que trabalhou Na Secretaria da Fazenda Durante 38 anos Com contabilidade Planejamento Informações gerenciais E auditoria de controle Né Então assim Eu fui treinada A controlar Né A planejar A organizar A ter tudo ali Ao pé Da letra Tudo Ali na risca Né Não podia Fechar balanço De Da prefeitura Tudo tinha que estar fechado Você imagine O mundo De conta Né Uma estrutura monstra De uma prefeitura Que tem mais de 43 Né Órgãos E autarquias Entidades Né Então assim Era Era um processo monstro E a gente tinha que ter controle De tudo Mantei Sistema de controle Né Junto com Com a equipe E o meu nível de controle Era tal Que se eu precisasse De qualquer coisa E eu solicitasse Alguém pra vir fazer Eu queria saber Como é que era feito Então eu aprendia Tudo que os outros Estavam fazendo também Né Porque eu precisava saber Como é que o outro Estava fazendo E Chegou um dia Que Me caiu a ficha E dizia assim Você não precisa fazer Tem quem faça O especialista Faz Né Cuida da tua área E deixe o outro Fazer O que compete A ele E aí Eu comecei A delegar Né As tarefas Para os especialistas E deixei De querer Entender de tudo Ao mesmo tempo Que era assim O computador Deu uma questão Eu chamava o pessoal Do TI E eles vinham Vinha equipe técnica E tal Para resolver E eu ficava lá Olhando e perguntando Como era Por que isso Por que aquilo Por que fazia assim E qual era o problema E como é que tinha que fazer Para consertar Sabe E aí um dia eu entendi Que eu não precisava Saber isso O que eu precisava saber Isso era o técnico Eu precisava do computador Pronto Para eu trabalhar Só isso Então eu fui Abrindo mão Desse controle Dessa exigência toda Mas eu percebo Que eu ainda sou Muito detalhista Muito observadora Né Então assim Pequenas coisas Eu observo E aí eu levo isso Não para o meu lado Do controle Pela profissão Mas Pela pintura Eu pintei Eu pintava Retratos E É muito No detalhe A minha A minha pintura É muito realista Então Qualquer coisinha Fora do lugar Faz a diferença Sabe Então assim Eu me treinei Eu treinei o olho Para ver essas coisas Fazer relatórios Muito perfeitos Todos Integrados As colunas Completamente Alinhadas Com tudo Então assim Isso treinou muito Meu olho Né Para ver Essas questões Então eu bato o olho Eu vejo Então hoje eu estou Num exercício De abrir mão Desse Exagerado Detalhe Perfeito Sabe Para poder Me dedicar A outras coisas Mas assim Eu bato o olho Eu vejo Gente Impressionante Impressionante Eu trabalhei Com controle de qualidade E onde eu estou Também tem toda Essa burocracia Que eu falo Não, eu não quero Mais isso Eu não quero Mais ficar Observando essas coisas Eu quero desenvolver A visão do alto Do alto agora Do todo Então assim Quando essas coisas São colocadas Assim na nossa frente É para a gente Poder dar o próximo passo Né Hoje eu acordei Eu dormi muito bem Ontem Hoje eu acordei Com um peso Gente Coisas que eu não sentia Há muito tempo E eu dizia assim Gente Isso aqui não é meu Não Pelo amor de Deus E onde foi que eu tirei Que eu cavoquei Isso aí E aí eu sei Que toda essa atmosfera Do planeta Interfere na gente Né A energia Da maioria baixa A gente sente Né A energia também No nosso campo Variar E aí eu fiquei Só observando E eu disse assim Ok Por que que isso Está ressoando em mim Porque tem cura Para ser feita Porque tem cura Para ser feita Se não tivesse Não ressoava Né Quando todos nós Estivermos Da quinta Né E daí para cima A gente já não vai Me ressoar Com isso Então a gente não vai Né Interessante Para você ver Que estão todos alinhados Todos alinhados Né Ninguém está falando diferente Né Todo mundo está falando Muito O que você Está falando O que eu refleti Hoje de manhã Eu li um trecho Do poder de agora Que falava exatamente isso Eu demorei para entender O que era isso Porque Você vai se observando E às vezes Vem sensações Que você não sabe O que fazer Aí ele fala Observa Porque ali você está levando Luz E aquilo É a consciência Daí a coisa É Isso Que o ouvido Toma algum Entendimento Se é que tem que ter Algum entendimento Assim Sabe A minha leitura A gente está no corpo físico Que é a energia densificada A gente trouxe A Lívia também leu A gente está no corpo densificado Só que a gente trouxe muito trauma Muitas marcas de outras vidas Que estão aqui também Nos nossos campos Emocional Psíquico Emocional Corpo físico E etc A gente está acostumado A isso A gente está acostumado A viver neste corpo pesado Se arrastando pela vida E levando essa dor toda Com a gente Aí está chegando luz Está chegando luz Está chegando luz Está chegando luz Ela não tem espaço Para entrar Ela está aqui Por fora Na verdade A luz somos nós É de dentro para fora Mas assim Ilustrativamente A luz está aqui E ela não entra Porque não há espaço físico No nosso corpo Não há vazios Então a gente Precisa Desapegar A gente precisa Soltar Aí como é que solta? Desapega A gente Deixa aí os traumas As dores Os sofrimentos As tristezas Tudo isso que a gente já viveu Quando a gente Libera isso Forma-se Espaços vazios No nosso corpo Onde a luz Pode entrar E aí O que é que sai? Dor Sofrimento Tristeza Traumas Angústias Tudo isso sai Vai saindo Como a gente Traz isso de tanto tempo E a gente está tão apegado A isso Isso vai saindo devagar Aí diz assim Por que Que dói? Porque a gente tem resistência Em se soltar A gente se acostuma Ao que a gente Não quer viver A gente se acostuma A um trabalho Insatisfatório A gente se acostuma A uma relação ruim A gente se acostuma A um trânsito caótico A gente se acostuma A absolutamente Tudo A gente se acostuma A um corpo doente E quando a gente se acostuma A gente se acostuma A gente não quer soltar Por que? Porque a gente tem ganho secundário Tudo na nossa vida Tem ganho secundário Gente, se você está Numa coisa ruim Para você Se você está se queixando Você tem um ganho secundário Por isso você não quer soltar Qual é o ganho secundário? Vou dar um exemplo Algumas pessoas Ficam doentes E não se curam Ou se curam E voltam a ficar doente Se acomodar É quase um vício Não é quase Não, é um vício É um vício É um vício É um vício Sentir dor É um vício É um vício Então assim Quando a pessoa Fica doente Primeiro de tudo Ela vira vítima Seja lá do que for Ela é a coitadinha Todos os olhares Se voltam para ela Seja médico Seja mãe Pai Irmão Filho Seja lá o que for Então ela tem Esse ganho De atenção De cuidado Ela está sendo vista Ela está sendo olhada Pessoas idosas Têm muita tendência A adoecerem Não se curarem Não buscarem formas De não estarem doentes Para terem atenção Da família Porque quando a pessoa Envelhece A família se afasta Não é se afastar Porque vou deixar sozinho Não A família está lá Cuidando da própria vida Se eles casaram Estão lá com seus filhos Com seus maridos Com suas mulheres Trabalhando Está tudo certo Mas o idoso Quer atenção Quer cuidado Então se ele Somatiza E fica doente Ele dificilmente Vai Optar Por se curar Porque Ele vai perder A atenção E cuidado As visitas Entende? Então a dor No corpo É menos Sofrida Do que a dor Da solidão Então assim Você quer se curar De alguma coisa Veja onde está O seu ganho secundário Na hora que você Soltar o ganho secundário Você se cura Pessoas que têm Relacionamentos Muito abusivos Por que Continua Porque ela precisa Comprovar Alguma coisa Dentro dela Tem que comprovar Alguma coisa Em não conseguir Mas isso tudo É para afirmar As crenças Dela E ela tem um ganho Confirmar essas crenças Nem que seja Ser a coitadinha Toda vítima Precisa de um Algóis Todo algóis Precisa de uma Vítima Aí a pessoa Que tem A crença Da vitimização Ela sempre vai Atrair uma Algóis Para comprovar Que ela é vítima E todo algóis Vai sempre Atrair uma Vítima Porque se complementam É a gente Que cria Entendeu? Aí quando Isso aqui Gente A gente precisa Tirar Desse Desse Dessa generalização Aquelas pessoas Que tem Alguns Ditudes Psíquicos Então assim Um psicopata A gente não Tem aqui O que falar Sobre Mas por exemplo Pessoas que atraem Psicopatas Para a sua vida O que é que elas Estão escolhendo? Atrair Para a sua vida E ele Atraiu A vítima certa Que é a pessoa Que Começa a limitar Para ele Que eles são Como? Que fornece O alimento energético Que na verdade Tem a dependência Tem uma psiquiatra Muito boa Que eu adoro Assistir Ela é Ana Beatriz Barbosa Ela vai muito Além da ciência Ela entende Ela fala coisas Assim do ser Muito interessantes E ela escreveu Um livro Sobre A psicopatia E ela não ia escrever E ela conta Essa história Que a Glória Pérez Aquela escritora Romancista De telenovelas Ela Disse a ela Por que você não escreve Um livro Sobre psicopatas? E ela disse Ah, mas é uma Passada muito pequena Da sociedade Que tem Psicopatia Aí Ela disse Sim, mas você escreveu Um livro Sobre TDAH Quantos por cento? Ela disse E não sei o que De tantos por cento E aí No final A Glória Disse Ela assim Tá Psicopata É quatro por cento E tal Mas quando você escreve Um livro Sobre psicopata Você está esclarecendo Noventa e seis por cento Da população Que está sujeito Né A encontrar um psicopata E não reconhece Porque desconhece Aí ela disse Nada como uma boa Argumentação E não é verdade Então assim Quando Ela Quando Ela Escreve um livro Sobre psicopatia Noventa e seis por cento Da população Ou pelo menos Aquela parcela da população Que lê sobre o assunto Pode se proteger Os primeiros sinais Se assim Eu quiser Alguém está falando Aqui do nariz Não é isso? Alergia Gente No meu caso É alergia Meu nariz está coçando Imensamente Eu já sei Que toda vez que ele coça Tem alguma coisa Aqui causando alergia Reparei que eu tenho Dois sintomas alérgicos Bem Bem gritante É o nariz que coça E a garganta Que Que Mas isso aí Às vezes eu nem olho Sabe? Eu vou passando batida Eu preciso de vez em quando Dar uma olhadinha nisso aí Obrigada querida Mas enfim Então assim Se a gente conhece E a gente se predispõe a A gente tem como evitar Mesmo que a gente atraia aquilo Aquele tipo de pessoa Inconscientemente Né? A gente tendo conhecimento A gente pode trazer para a consciência E mudar o nosso padrão Percebe? E escolher E escolher daquilo, né? Isso Nós é que fazemos Todo O funcionamento Da nossa história E a gente pode mudar os padrões E precisa que alguma coisa Às vezes seja deflagrado Chame a atenção Para que a gente Então mude o padrão Né? Por exemplo Uma pessoa que Atrai um psicopata Para a sua vida Ela Vai ter a tendência De atrair Sempre Psicopatas Né? Se ela tiver Uma necessidade De comprovação Nesse nível Em algum momento Ela Reconhecendo Que ela está Atraindo Este padrão Ela pode Modificar As suas escolhas E não Confirmar mais Esse padrão Fazendo uma mudança Total Né? Nas pessoas Que ela está Atraindo É o caso De pessoas Que atraem Mulheres Ou homens Ciumentos Né? Ou mulheres E homens Que atraem Né? Repare Que uma pessoa Quando é traída Ela Tende Não é regra Tá? Se ela mudar De De parceiro Ou de parceira Encontrar outro Que Comete O mesmo Ato Né? Por quê? Porque ela atraiu Enquanto não curar Nela O que está Atraindo É soltar E desapegar Desse Desse Medo Né? Ela não faz A mudança Nos relacionamentos Vai continuar Atraindo aquele tipo De pessoa Até se curar Até se curar A mesma coisa Vale o inverso Né? Se a gente Começa A atrair É Boa companhia Né? Do tipo Os seres De luz Né? A gente começa Cada dia Mais a perceber Essa expansão No nosso Campo Dessa Dessa Energia Dessa Frequência Mais alta Isso mesmo Desapegar Da energia Desapegar Da energia É uma das coisas Mais difíceis Tá? Do ponto de vista Né? É o De que Eu não gosto De usar a palavra Difícil Tá? Porque eu acho Quando a gente Coloca que é difícil A gente Sente dificuldade Mas é porque A gente Tá viciado É um vício E o vício Ele é Em todos os níveis Principalmente No nível físico Né? O vício Não é criado Só por Substância Externa O vício Começa Por substâncias Internas Que são Deflagradas No nosso Organismo É comprovado Cientificamente Que a cada Pensamento A gente tem Uma descarga Química No nosso Corpo De várias Substâncias Vários hormônios Que criam Uma fórmula Né? A qual A gente Se vicia Até mesmo No drama Na adrenalina Aquela coisa Ruim Eu já contei Em alguma Ocasião Que eu tinha Um cortisol Cortisol É o hormônio Do estresse Meu cortisol Não baixava Eu trabalhava Na controladoria E eu tinha Uma carga De trabalho Muito intensa Muito Muito pesada Né? E O meu cortisol Não baixava Eu fazia exame Tomava remédio Cortisol Não baixava Não tinha jeito Do cortisol baixar Por quê? Porque Era o meu tipo De vida Naquela época Eu não parava Eu não respirava Eu não Eu não respirava Literalmente Sabe essa Essa coceirinha Que agora é só Uma coceirinha Eu não respirava Literalmente Meu nariz Era fechado Isso aqui Tudo era sinusite Isso aqui Tudo era É Aqui era Rinite Né? Os seios nasais Todos bloqueados Isso aqui Tudo bloqueado Nariz fechado Literalmente Então Eu precisei muito Mudar O meu estilo De vida Fazer muito Trabalho De Muito tratamento Com acupuntura Onde ele fazia Liberações E ele trabalhava Muito o meu chacra coronário Abertura do coração Porque ele trabalhava Com medicina vibracional Né? Ele não trabalhava Só com a medicina Móvel do corpo Então eu fiz muito tratamento Para poder liberar Tudo isso Eu tive quatro anos De enxaqueca Que não passava Eu já Já não tinha mais Sensação A dor Eu tinha dor E eu já não sabia mais Se eu estava com dor Se eu estava sem dor Porque a dor Era tanto Que eu bloqueava Então assim Foi um processo De aprendizado Muito intenso Nesse sentido E que eu precisei Abrir mão De estar sofrendo Para poder Liberar Eu tive uma menopausa Terrível Em termos de dor De dificuldades Foi muito 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 difícil Naquela época Eu escolhi isso Hoje eu posso olhar Para mim E dizer Tá tudo bem Escolhi isso Teve um momento Que eu precisei Desescolher aquilo Para poder É verdade Eu desescolhi aquilo Eu me desapeguei Daquele quadro de dor Para poder Seguir adiante Cheguei Num estágio Tal Que eu estava Colapsando totalmente E o que Por que Que eu estava Colapsando Porque eu estava Infeliz Eu estava Infeliz Aonde? No meu trabalho Aí Eu criei Um câncer Quando eu criei O câncer A ficha Que ela saiu A ficha Foi cair Eu disse Eu preciso Criar Isso Para me aposentar Uau Uau E aí Todo mundo Você não pode Sair Porque você vai Perder dinheiro Porque não sei o que Todo mundo Me convencendo A não sair Não teve Não teve Uma pessoa Que me dissesse Assim Vá Cuidar da sua vida Vá ser feliz Ninguém E eu Disse Eu vou sair É cultural Não é? Você Precisa Ficar Porque Tem dinheiro Em jogo Entende Qual é a questão? Então assim O dinheiro Pesa mais Do que a sua felicidade Do que a sua saúde Do que o seu bem-estar Entende como é que a gente Coloca isso Na balança De uma forma Muito dura E crua Né? Então assim Todo mundo A me dizer Foi meu coração Que disse Saia Com certeza Absoluta E eu saí Eu saí Isso foi Eu tive um câncer Em 2013 Em 2014 Eu me aposentei Um ano Depois eu me aposentei E aí Todo mundo achava Que eu tinha que esperar Oito anos Para completar 100% Da gratificação Que eu recebia Você acha que ia ficar Oito anos infeliz Mas não ia mesmo Fui-me embora Aí Comecei a pintar Ficava pintando Mas ainda era muito pouco Eu tenho muita energia Gente Eu preciso Estar Estar fazendo Eu preciso Estar Em movimento Da energia O tempo inteiro Até hoje Eu ainda não me acostumo Com Com o tempo Dos outros Mas enfim É um outro aprendizado E aí Eu disse assim Gente Se eu ficar em casa Eu vou enlouquecer Eu vou enlouquecer As pessoas Não sou eu não São as pessoas Eu vou enlouquecer Aquelas pessoas Que estão perto Eu vou enlouquecer A empregada Porque eu vou ficar olhando Se a casa está limpa Se limpou Se tirou poeira Se fez comida E não é isso Que eu quero para mim Aí eu disse Eu vou me mudar É encorajador mesmo Concordo Lívia Estou tomando Vários tapas na cara Aqui Parece até que a gente Combinou Todo o script E a gente não falou nada Não Aí Eu comecei a pensar Em fazer um curso De artes Fora Aí eu disse Não Vou para São Paulo Aí claro Contadora Fiz planilha Quanto custava aluguel Quanto custava isso Quanto custava aquilo Que dia tinha aula Que dia não tinha aula Eu disse Eu só vou ter aula Dois dias na semana O que eu vou fazer O resto do tempo Em São Paulo Sem conhecer ninguém Não vou para São Paulo Aí eu disse Vou fazer um curso No exterior Aí eu disse Vou para a Itália Vou para a Itália Porque eu amo a Itália Porque é Florença Comecei a estudar Foi bem assim Aí comecei A ver os cursos Aí fui fazer Coaching Aí fui fazer Coaching Para organizar Tudo Aí lá no coaching Eu descobri Que Eu não queria Ir para a Itália Que não era a Itália Descobri que não era a Itália Primeiro eu tinha que ter Inglês fluente Eu não tenho Tenho italiano Mas não tenho fluente também Aí eu disse Mas tinha que ter Inglês fluente Para fazer o curso Que eu queria Aí eu disse Bom, então É Itália Aí eu sonhei Que eu ia para Portugal Eu disse Olha só Eu vou para Portugal Aí eu cheguei lá Fiz todo o meu projeto Para ir para Portugal Me inscrevi Meu professor Queria que eu fizesse O professor Desenho Queria que eu fizesse Um mestrado Que eu entrasse Numa bolsa Sanduíche Que eu tinha que fazer Dissertação Tinha que fazer Tese Não sei o que E tal E aí Depois Eu tinha que fazer Pesquisa Eu já não me lembro Mais dos detalhes Mas o detalhe maior Era Que quando eu voltasse Depois de dois anos Aquela minha pesquisa Seria da faculdade E eu ia ser professora Eu disse Eu não quero ser professora Eu quero Só pintar e desenhar É só o que eu quero Eu não quero ir Para o banco de faculdade Eu não quero estudar Eu não quero fazer dissertação Eu não quero fazer mestrado Eu não quero Não quero nada disso Aí encontrei A faculdade de belas artes Em Lisboa Que tinha um curso Prático De pintura E de desenho Eu disse Bom, então eu vou Eu faço Era assim Um ano prático Um ano dissertação Aí eu disse Sim Eu vou Faço um ano prático De desenho No segundo ano Ao invés de eu fazer O curso de dissertação O ano de dissertação Eu passo para a pintura Aí faço um ano de pintura E depois eu vou embora Nessa história Eles não formaram Uma turma Eu me inscrevi Passei E tal Mas não formaram Uma turma Aí disse Tá, tudo bem Aí fui ver outro curso Então aí achei Um curso livre Que era todo prático Que eu não tinha Que estudar nada Que eu não tinha Que sentar Em banco de faculdade Sabe Era só desenhar E pintar o dia todo Aí disse É pra isso que eu vou Aí fui Me mudei pra Portugal Sozinha Aluguei um quarto Numa casa E me mudei Pronto Fui embora Levei três malas Duas eu levei Depois uma amiga Que ia passar por lá Deixou outra comigo Uma era só de material de arte E pronto Foi assim que eu mudei Pra Portugal Fiquei lá seis anos E depois Me disseram Volte Eu voltei Sabe Mas assim Foi muito aprendizado Foi muita coisa Sabe E eu vou lhe dizer uma coisa Eu fui muito mais feliz Vivendo essa experiência toda Do que se eu permanecesse Onde eu estava Eu estava ganhando menos Mas eu estava mais feliz E vou lhe dizer Não me arrependo Um minuto Por nada Que eu vivi Tudo Que eu vivi Eu só vivi Porque eu tive a coragem De dar esse passo Senão Eu estaria Ainda Num lugar Que não me atendia mais Eu fui muito feliz No meu trabalho Mas eu não estava mais feliz Eu não estaria vivendo A vida que eu vivi hoje Eu tenho uma colega Que ela Ela ia se aposentar Junto comigo Não se aposentou Por questões de dinheiro Outras pessoas também Não se aposentaram Por questões de dinheiro Naquela época Só estava saindo Quem estava na Na compulsória Que é assim Chegou no topo da idade Tinha que sair de qualquer jeito A única que saiu Voluntariamente Fui eu E ela Não saiu Teve três pontes de safena Quase morre Eu digo Não queria isso pra mim Não queria isso pra mim Resumindo Voltando lá O meu cortisol Gente Hoje eu tenho aquele relógio Que mede A pulsação Que mede Não sei o que Eu não tenho estresse nenhum Eu não tenho estresse Eu estou em obras Em casa Cinco meses Eu não tenho estresse Meu estresse não sobe E agora eu descobri Que até o remédio Da pressão Eu vou deixar Porque a minha pressão Está baixa Ai que benção Meu Deus A gente precisa ter coragem Precisa ter coragem Mas é coragem A partir do coração Não é coragem Chutando o pau da barraca Criando dificuldade Para outras pessoas Nem criando dificuldade Para a nossa vida Entende? A gente precisa Saber Aquilo que a gente está escolhendo Soltar a boca Para o universo Sem lista Pelo amor de Deus Eu vejo todo mundo ensinando A manifestar com lista Ok Tudo bem Você manifesta Mas não é a partir do coração Entendeu? Aí você quer um relacionamento Aí você coloca que o cara tem que ser Alto Magro Bonito Com os dentes assim Com o cabelo assado Que tem que ter carro Que tem que ter casa Que tem que ser não sei o que Não sei o que Não sei o que Você até pode atrair Mas se não for do coração Não mantém Por que a gente precisa Mudar também esse padrão De olhar nosso É a gente começar a escolher Relacionamentos nutritivos O que é que lhe faz bem O que é que você espera Num relacionamento É uma pessoa companheira Parceira Não importa se o cara é feio Dentro dos seus padrões de beleza Não importa se o cara é rico Imagina você O que você escolher Dentro do que você escolher Ele vai ter a condição De lhe nutrir Então também você não vai passar necessidade Percebe? Porque passar necessidade Não é nutritivo Essa eu nunca tinha ouvido Nutritivo Achei interessante É O que nutre o seu O que é que te faz bem É o que é que te nutre Né? A gente está muito acostumado A olhar O que o outro acha Que eu preciso Para ser feliz Vou dar um exemplo aqui Da minha vida Eu sempre gosto Do exemplo da minha vida A minha mãe casou Dentro da época dela Tarde Eu nasci Minha mãe já tinha 36 anos E ela botou na minha cabeça Na da minha irmã Era lavagem cerebral Viu gente? Vocês tem casa cedo? 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 Isso foi a vida inteira A gente ouviu Que a gente tinha que casa cedo Por que? Casar mais tarde Não dá conta De criar filho pequeno Porque é muito trabalhoso Resumindo Eu casei com 21 Minha irmã casou com 20 Você acha mesmo Que a gente tinha Maturidade E Entendia o que é Um casamento nutritivo? Não Ok Minha irmã está casada Há 40 e 42, 43 anos Ótimo Tenho um ótimo relacionamento Com o marido dela Eu fiquei casada Há 15 anos Mas assim O que é Para o outro Às vezes não é Para a gente Foi ruim Eu ter casado cedo? Não Tive meus filhos Meus filhos estão adultos Cedo eu pude Ir para a vida Que eu digo Fazer o que eu queria Porque os filhos Já estavam criados Eu disse a eles Desde cedo Olha não me traga Não me faça um filho Porque eu vou para a vida Eu vou para o mundo O mundo está me esperando E eu não vou ficar cuidando de neto Ninguém quis ter filho Está todo mundo aí sem filho E eu não cobro Eu não cobro que casa Eu não cobro que tenha filho Eu não cobro nada Sabe Viva a sua vida Seja feliz Lá dentro do que você escolheu Já Mas não me põe Algema Deixa eu seguir O meu fluxo E eu sou muito Coerente comigo Por quê? Porque eu aprendi A ser coerente Comigo Então quando o meu coração Fala Eu escuto a ele Não escuto O que o outro Está me dizendo Outro dia eu disse Aqui para o empreteiro Seu Ricardo Eu só faço O que eu quero O que ele queria Porque queria E me comecei a fazer De um jeito E eu não queria E com essa doçura Eu achei incrível Gente é tudo muito doido Mas é uma delícia Eu amo viver gente Eu tenho muito tesão pela vida E eu tenho uma energia Que muita gente da minha idade Não tem E muita gente Mais nova do que eu Não tem É uma exceção E os meus filhos Assim como Os meus antigos companheiros Sempre disseram que Eu sou ótima Para dar trabalho Para os outros Eu estou sempre Distribuindo tarefa Sabe? E as pessoas Se queixando Que eu distribuo tarefa Mas Eu acho que Todo mundo Precisa ser produtivo Agora Eu estou aprendendo A respeitar O tempo do outro Mas isso não significa Que eu não dê tarefa Para o outro O outro faz se quiser Às vezes você tem Você tem essa energia De movimentar De concretizar E aí A pessoa vai também Vai no fluxo também Às vezes eu dou Para a voada Você definiu bem Minha energia É a energia mesmo De executar De concretizar Eu estou Tô aprendendo A aterrar Para concretizar Porque acho que Às vezes eu dou Uma voada Se eu fico aqui Viajando Nas ideias Eu falo Não, vamos aterrar Vamos fazer Vamos acontecer E a Lívia disse Que minha energia É palpável Eu não tenho distância É Menina É incrível E assim Os temas que você trouxe Para mim Assim Essa Essa coisa De Eu tive que aprender A colocar limites Aprender A Tudo isso Que você falou Sobre A criar O meu Pensamento Eu não tinha Esse pensamento Do relacionamento Nutritivo Era um relacionamento Saudável Mas eu nunca pensei Em nutritivo Achei mais interessante Porque você Manda essa área Então Achei interessante Esse termo Porque Muitas vezes Eu me vi Sendo colocada Nesse lugar E eu descobri Através de pessoas Como a Ana O que que estava Acontecendo Né E observando E aprendendo Com a minha intuição E todas Essas escolhas A gente o tempo todo Está escolhendo Onde que a gente Quer ficar Hoje Hoje eu escolho Assim A paz que eu Que eu estou Pode ser que ela Pode ser não Com certeza Acho que vai aprofundar Vai ampliar Pelo que eu vejo Assim As pessoas que estão Caminhando lá na frente Eu falo Nossa É isso Estou entrando No fluxo Isso E nada Pode mais Atrapalhar Assim Ter uma certeza Que eu não vou Permitir mais nada Fazer o que já O que já aconteceu Antes Né Com certeza Foi um aprendizado Foi uma Experiência Que eu Aprendi a soltar Também A culpa Os pesos Que nem A responsabilidade Para mim Antes Era um peso Era muita Responsabilidade Aquela coisa Pesada Agora não É de falar Assim Não Eu tenho Competência Para pegar É de falar Assim Vai para o outro lado Vamos para o outro lado Nossa Bete Foi incrível Incrível Quanta Coisa Você trouxe Parece que você fez Assim Deixa eu dar uma lida Na capivara Dela Eu até sonhei Essa noite Com o negócio Que você falou Você acredita? Acho que eu vou Assim Deixa eu dar uma lida Aqui na história Dela Vou pegar Esses pontos Principais E vamos Vamos falar É o que a gente Diz Sabe É Ju Quando a gente Começa esse processo A gente Termina falando O tempo inteiro Intuída E a gente Termina falando Aquilo que aquela Egrégora Precisa ouvir Então assim Como você estava Aí na frente Foi direcionada A você Assim como acredito Que para muitas Outras pessoas Que estavam aqui A gente só se coloca Serviço E se abre Para que flua E aí as coisas Vão fluindo É É tanto quanto Uma canalização Qual a diferença É que a canalização Tem a assinatura Lá No final E aqui A assinatura Fica Bete Mas Bete Ancorando O seu eu superior Que lindo Isso também É mais aprendizado Para mim É lindo Porque sabe Quando a gente Está alinhado A gente fala Da sabedoria Do eu superior Entendeu A gente não sai Falando besteira Tudo que a gente fala Tem um propósito Vai tocar em alguém Então assim Quando a gente faz Uma live A gente sabe Que muitas pessoas Foram tocadas Por qualquer ponto Ali daquela Colocação Não tem essa De que Ah Estou falando besteira Não Não Às vezes Eu dou Esses meus exemplos Às vezes parecem Exemplos simples Bobos e tal Mas a pessoa Lá está captando Sabe O que ela precisa Para o aprendizado Dela Para o Autoconhecimento Dela Nada 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 se perde Principalmente Quando a gente Está a serviço A serviço da luz Deus se manifestando É isso mesmo Maravilhoso Porque Quando eu tive A intenção De fazer Era justamente Essa intenção De trazer Alguma Contribuição Como você fala E E aí Acontece E Às vezes A gente fala Algumas coisas E eu sinto Vindo daqui Do coração E você falou Da canalização Veio também Como Uma Confirmação Incrível É isso mesmo Madalena Marlene Desculpe Código de luz O tempo inteiro Gente Código de luz Eles São emitidos O tempo inteiro Pensamento Emite códigos Ações Emoções Sentimentos Tudo emite código O código Que a gente Está enviando É de acordo Com a frequência Daquilo que a gente Está emitindo Então Pensamentos Luminosos Emitem códigos De luz Quanto mais Estivermos Alinhados A nossa essência Ao nosso Eu superior Mais códigos Luminosos Quanto mais Eu estou Vibrando Numa frequência Mais baixa Mais denso São esses códigos Que estão sendo Ativados Assim Muita atenção Pensamentos Palavras Emoções Ações Sentimentos Tudo Gera Energia Tudo É frequência Maravilhoso E compartilhar E compartilhar Toda sua experiência Foi maravilhoso Todo mundo Todo mundo aqui Tem certeza Por estar aqui A serviço Da luz Muito amor Para todo mundo Que entrou aqui Espero que tenha sido Contribuição Então Estamos aí A disposição Um beijo Para todo mundo Gratidão 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 Você sabe Compartilhar A live Eu vou É no aviãozinho Aqui, né? Não, não, não Não, não Deve ter um jeito Mais certo Me ensina Compartilhar Fala comigo No Instagram Que eu te ensino No WhatsApp Que eu te ensino Antes de compartilhar Beijo Beijo